Porque um mês atrás tava batendo na porta da CBF falando Palmeiras e o Atlético tão contratando muito Olha o papelão que o Flamengo tá fazendo Não é papelão, cara Não é papelão Olha a realidade do futebol brasileiro E daí? Só vocês querem tudo pra vocês O time faturou mais de um bilhão de reais Mais de um bilhão de reais no ano passado Mais de um bilhão de reais E não tem dívida nenhuma A dívida está sendo abatida ano após ano Ano após ano É diferente, por exemplo, da situação do Atlético Mineiro Que só vê a sua dívida crescer, Sareta Essa situação é completamente diferente E segue contratando como se não houvesse amanhã E a dívida vai aumentando O caso do Flamengo é diferente A dívida tá caindo A gente já viu o César Graffetti aqui A dívida tá caindo Quanto o cara vai pagar pro Oscar por mês? Quanto paga pro Vidal? Quanto paga pro Cebolinha? Quanto paga pro Gabigol? Meu querido, o Diego Ribas Quer que eu fale quantos? Que ganha mais de um milhão no Flamengo? Incomoda bastante Incomoda bastante Incomoda bastante a imprensa barrista Da qual o senhor faz parte Primeiro não falei da imprensa Você da imprensa Claro que é Tem anos de estrada Mais tempo que eu até Eu sou sincero Imprensa barrista da qual você faz parte Que não consegue assimilar o fato De um clube grande como o Flamengo Gigantesco, o maior clube do Brasil Gastar porque pode Que pô? Ninguém pode contratar o que o Flamengo tá contratando Gasta porque pode Pelo amor de Deus Você fecha o olho Eu não estou fechando o olho não Porque nessa situação pode gastar